Convido o Sheik Abdul Rahman, caso queira tecer considerações finais para fechar o programa. Queridos irmãos, eu só vou tecer aqui as últimas considerações. Dizer que este encontro foi organizado pela Caravana de Da'ua, em cooperação com a Mocripe, Movimento Cristão para a Proclamação do Evangelho. A Caravana de Da'ua faz a sua parte, a Mocripe também faz a sua parte, isto é, divulgar a Palavra de Deus. E eu quero enaltecer esta coragem, quero felicitar a Mocripe pela coragem, porque eu tenho a certeza que eles encontraram alguma dureza dentro da sua própria igreja, porque nós sabemos que cristão e muçulmano detestam-se de longe, pensam que muçulmanos só falam de coisas que não têm nenhuma validade, mas eles tiveram esta coragem de aceitarem o nosso convite. Então, nós enaltecemos o papel que eles fizeram. Acredito eu que tiveram algumas críticas dentro da sua própria igreja, e acredito também que terão alguma crítica dentro da sua igreja, mas eles contornaram, digamos, todos estes obstáculos e presenciaram-se neste local. Algo que nós tínhamos muita dúvida, porque já fomos partidos vistos várias vezes, com algumas denominações, não é? Portanto, quero eu, não é, repetir mais uma vez, não é? Quero eu agradecer o coordenador que, graças a Deus, passo a passo, nós conseguimos nos comunicar para que eles estivessem aqui presentes. Quero também agradecer aos muçulmanos. Este local, ou este lugar, foi pago por vós. Este lugar foi pago por vós, vossas contribuições. Quando eu vim para aqui, para o auditório, a secretária disse-me aos pressários, eu disse, Subhanallah, a caravana de Dawa nem um centavo tem. Como é que nós vamos conseguir este dinheiro? Eu até liguei para o coordenador ali, olha, a nossa situação está muito mal. Então, pronto, ele também disse, vamos confiar em Deus, o programa vai andar. De facto, confiamos em Deus, as contribuições começaram a vir. Logo no mês de, este é agosto, não é? No mês de julho, antes do término do mês de julho, já tínhamos as contribuições completas e viemos pagar este auditório. Então, quero dizer que quem faz não é o homem, é Deus. Se vocês olharem para estes todos panelistas, nenhum deles tem capacidade, não é? Digamos, não estou para ofender, mas nenhum deles tem capacidade de pagar o valor que vocês todos pagaram para este evento e para este auditório. Quero também enaltecer o papel do Molana Rafik. Ele sacrificou, não é? Saiu da cidade da Beira para cá, para vir atender este debate. Na verdade, nós queremos transmitir paz. Se vocês se recordam, o nosso primeiro debate público numa igreja foi a convite de muçulmanos. Foram muçulmanos a convidarem. Este debate, muçulmanos convidaram e a Mocripa aceitou. Portanto, estamos aqui a 50%. A Mocripa aceitou dizer que, olha, em Moçambique, muçulmanos e cristãos vivem em paz. Muçulmanos aceitaram dizer que, olha, nós somos pelo diálogo, não somos pelas guerras nem pelas matanças. Por isso, acredito eu que se... Aliás, não havia necessidade de trazermos este tema de terrorismo, porque se fôssemos terroristas, então nesta sala não restaria mais ninguém. Não é? Diríamos, vamos encerrar as portas e vamos matar. Mas, em todo caso, os nossos irmãos cristãos, muito obrigado. Não é? O debate correu muito bem. Mas, em todo caso, terminamos com o debate. Quero ver produtivo para todos e vamos fazer a troca de presentes entre ambas partes. Bom, nós temos aqui o Al-Qurão, os significados dos versículos do Al-Qurão, para entregarmos os nossos irmãos cristãos. Este presente nós trouxemos como um simbolismo de paz em Moçambique. Aquilo que está a acontecer em Moçambique da praia não pode associar aos muçulmanos. O que está a acontecer no Meio Oriente não pode associar aos muçulmanos. Os muçulmanos são pela paz e pelo diálogo. Razão pela qual que nós vamos oferecer estes significados do Al-Qurão aos nossos irmãos cristãos, como forma de promovermos a paz no nosso país. E este livro, conforme vê a Bíblia, a escritura sagrada, a palavra de Deus, a única que conduz o homem à salvação, ao conhecimento da verdade. E nós estaremos aqui a fazer o mesmo, juntamente com a caravana de Down, um movimento que já estamos a trabalhar há bastante tempo. E este é sinal de concordância, é sinal de irmandade, é sinal de paz, é sinal de demonstrarmos ao público em geral que nós, independentemente das nossas crenças religiosas, nós somos irmãos, somos humanos e, acima de tudo, somos moçambicanos. Obrigado. 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 Obrigado.